Fora, alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Bom dia, galera! Vamos iniciar mais uma videoaula E hoje a Tia Cristina vai dar aula de português Peguem o livro na página 64 Hoje vamos trabalhar a ortografia E eu gostaria que você acompanhasse aí a nossa leitura de hoje Que diz assim Um mutirão de limpeza O leão papelão convocou uma reunião Todos foram chegando O gavião pimentando O pavão ilico O leão bolando O macaco limão E a arvancinha bilhinha Por favor, faça o silêncio O momento é de atenção Viram como nossa floresta está suja Todos tragam água e sabão Vassoura e pano de chão Isso mesmo Ninguém Respeita nada Jogam tudo na mata O gavião pimentão E o leitão bolando Pegaram o escovão E começaram a lavar Os portões e as janelas das casas A arvancinha e o pavão E o macaco limão O gavião pimentão E o leitão bolando Pegaram o escovão E começaram a lavar Os portões e as janelas das casas A arvancinha e o pavão E o macaco limão Foram catar os papéis E as latas velhas A floresta foi ficando linda Tudo limpinho e brilhando O leão papelão Agora é capitão Se a sujeira começa a aparecer Convoca a multidão O mutirão, desculpa gente Com a vassoura na mão Esse foi o texto Da palavra Mutirão de limpeza Vamos ver Como a gente está Trabalhando a ortografia E as palavras contigo A tia vai mostrar para vocês Duas palavras Observem Observem Tio E ele pode ser usado Tanto na vogal A Como na vogal O Para dar um som nasal Que sai parte da boca E parte do nariz Quando eu faço a pronúncia Da palavra Preste atenção Sabão Percebam que o som sai parte da boca E parte do nariz Põe Então nós usamos esse acento Tanto para a vogal A Como para a vogal O Entenderam Esse é chamado De Ti Conforme nós estudamos A importância desse sinal Vamos botar em prática agora A atividade da página 65 E a 66 Qualquer dúvida Mande um oi no WhatsApp Ou faz uma ligação E até a próxima Tchau